Olá, gente! De novo, já disse, estou com a mesma roupa, porque eu estou fazendo uma maratona de vídeos, aproveitando aqui o meu... o meu embalo, a minha empolgação, né? Então, eu espero que vocês não liguem, mas é porque minha vida tá bem corrida esses últimos dias, e eu vou ter uma prova muito importante no domingo, então, assim, tá bem corrido, eu tava reformando minha penteadeira, sabe? Então, foi bem corrido, então eu tô aproveitando enquanto eu tenho um pouquinho de tempo pra fazer vídeos pra vocês, e eu vim trazer meu top 5 produtos favoritos do momento para os cabelos, tá? E esse vídeo eu acho que agora vai ser rápido, gente, vou bater o recorde de o vídeo mais rápido do meu canal com esse vídeo de top favoritos do meu canal aqui no YouTube. Eu vou mostrar primeiro o meu top 5, que é esse Gloss Matificador 3D da Magic Color. Eu gosto muito dele, que ele me auxilia a deixar o meu cabelo, assim, um pouquinho mais claro. Ele não, não, não é tão power, tá? O meu cabelo, ele não deixa o meu cabelo acinzentado, que é assim, ó, gente, do jeito, eu gosto do meu cabelo assim, acinzentado. Mesmo eu sendo moreninha, eu gosto mais do que ele assim, ó, que nem aqui que tá mais amarelado, tá vendo? Eu gosto ele mais branquinho assim. E ele não, assim, não dá aquele power, mas ele auxilia muito. Que aí eu uso o tonalizante, né, que eu uso da Keratom, que aí ele deixa da cor do jeito que eu gosto. E pra, é, pra prolongar esse resultado, eu vou e fico usando o Gloss, aí ele ajuda, porque ele dá potencializado, sabe? Eu gosto muito, 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 muito desse produtinho aqui, porque ele não agride o meu cabelo. Eu já usei outros... Ah, ele é bem cheiroso. Olha assim. Eu já usei outros matizador que deram meio que uma... No meu cabelo, esse daqui não dá, eu gosto muito. Outro produtinho que eu tô amando é o meu Lux Oil da Vela. Gente, é muito bom. Ele é um tratamento capilar reconstrutor. Gente, gosto muito, muito. Eu uso ele mais pra poder hidratar do que com reparador de pontas. Ai, ele tem cheirinho de chiclete. Dá vontade de tomar isso aqui. Muito bom. E, gente, ele, cara, ele dá uma potencializada na hidratação, assim, que é tremendo. Eu gosto muito, 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 muito. Sabe? Eu gosto mais do que o Moroccan Oil, tá? Me julguem, mas eu gosto mais e ele é mais barato. Graças a Deus. Minha máscara, assim, preferida do momento é a de miolo de bumbum da Alphaparf. Gente, essa máscara pra reconstrução, ela é maravilhosa. Gente, toda vez eu... Há poucas semanas atrás que eu retoquei, né, meu ombro ré. Tá? Eu retoquei em casa mesmo com minha mãe. Experiências, tá? A gente retoca e reza pra ver se dá certo. E até então, todas as vezes deu certo. Só que meu cabelo acaba, gente. Sério. Acaba. Acaba. Quem é loira, parabéns, quem consegue conservar o cabelo bonito. Porque o loiro acaba com o cabelo. E ela salva vida. Ela salva vida. Tipo assim, eu passo, meu cabelo tá detonado por causa do... Da descoloração. Ele fica assim, power, power, power mesmo. Eu passo ela, parece que eu não fiz nada no cabelo. Nada. Ó, eu usei ela ontem. Olha o brilho que ela deixa no cabelo. Gente, parece que meu cabelo tá podre, de detonado. Me fala. Não parece, cara. Ela é... Tremenda. Ó. Por que não... Deixa eu levantar um pouquinho. Tá vendo? É... Power, 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 power mesmo. Amo essa máscara. Outro produtinho, assim, que é milagroso, mas como o nome mesmo fala, é o 3 Minute Miracle da Alce. Ele realmente é milagroso. Nos dias que eu tô sem saco pra fazer hidratação, porque eu gosto de fazer hidratação sim, gente. Eu não gosto de deixar 15 minutos, 20 minutos. Eu gosto de passar e deixar meu cabelo uma hora, duas... Esquecer o creme do meu cabelo. Só que não é nem todo dia que a gente tem paciência pra isso, não é nem tempo. E quando eu não tenho, Salvador da Pátria. Amo isso daqui. Tô numa dó tremenda que o meu tá acabando. E eu ganho da minha amiga Tati. Minha amiga Tati me deu de Natal. Beijo, Tati. Sim. Tati, você tá salvando minha vida com esse produto. Ele já deve tá aqui mais ou menos. E eu uso pouco e eu uso só daqui até aqui. Eu não passo nada na raiz. Na raiz mesmo, gente, só shampoo. Não tenho o costume de passar nada. Minha raiz é até boa. Sabe? Então, assim, eu não passo nada na raiz, não. Tá? Esse aqui é Salvador da Pátria, 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 Pátria. E outro produtinho que eu amo. O meu tá acabando. Eu tenho que comprar. É o meu levin favorito da vida. Da Joico. É o Daily Care. Gente, esse levin é maravilhoso. Maravilhoso. Ele não... É o único levin. Eu só não gosto de cheiro. Só não gosto de cheiro. Mas não fica o cheiro no cabelo. Mas é o único levin que não pesa. Gente, o meu cabelo não é fino. Mas todo levin pesa. Sou doida pra testar aquele... É... Da Revlon. Eu esqueci o nome. Que é o 10 e 1. Mas eu ainda não tive a oportunidade de testar. E os outros que eu já testei. Todos pesam. E eu fico de cara, gente. Porque o meu cabelo não é fino. Meu cabelo muito pelo contrário. Assim, ele... Ele é bem a... Ele... Ele não é que ele não é fino. Mas... Ele não é grosso também, sabe? Mas... O único que não pesa é esse aqui. E o meu tá acabando. Ele é maravilhoso, gente. E ele é tipo em spray. Eu gosto de levinha, assim, spray. Eu não gosto de levinha em creme. Porque pesa muito o meu cabelo. E tira o brilho. Sabe? Mas esse aqui... Vida. Gosto muito. E é isso, gente. 7 minutos. Não acredito. Deixa eu finalizar antes que fique nos 8. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tá? Dos meus top 5 produtos pro cabelo. E são produtos que realmente eu indico. Que são muito, muito, muito bons. Os que valem a pena, gente. Temos aqui que é um pouquinho carinho. Mas... Se o seu cabelo tá... Às vezes vale a pena investir um produto mais caro. Produto melhor, né? Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Por favor... Se inscrevam aqui, gente. Dê um joinha pra mim. E me sigam lá no Instagram. Eu vou deixar bem aqui. É arroba loresmentes. Beijão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.